Salve moçada, passando aqui no início do vídeo, só pra falar que esse vídeo foi gravado no servidor BR Project Vanilla, tá? É um servidor Vanilla com poucos mods, tá? Mas voltado pro Vanilla mesmo oficial. Nesse dia eu participei de um evento com inscritos, tá? Que alguns inscritos iriam defender e a gente iria atacar pra raidar. Aí aconteceu muita coisa, então não perca tempo e fique no vídeo até o final, tá? O link pro servidor tá na descrição aqui que cê dá uma olhadinha, tá? E no primeiro comentário fixado também. É isso, bora pro vídeo. E outro, eles esconderam... Paralí. Bora. Eles esconderam o loot. Ali do lado do hospital, sabe? Que eu vi que tinha um portãozinho também. Demorou. Então tipo assim, se matar... Ah, eu conheço bem esse local, mano. Cara, tá uma néfa com o sifio também. Mais ou menos. Tá um pouquinho só. Ali, a base é ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Calpão de ferro. Ah, cadê? Cadê o Rafael? Tô atrás. Tá. Ah, então ali é... Tô ligado, tô ligado. Tem pista na janelinha, tá? Tô ligado lá, tô. Não, então. A janelinha toda fechada. Tudo. Literalmente tudo. Ah, então é só o raitando mesmo. Nossa, é muito zumbi, velho. Puta que lá, merda. Contornei o zumbi isso aqui. Já tem alguém lá? Já, né? Já, já tem. Já tá aqui. Já começa a encerrar. Já começa a encerrar. Eles botaram mina, tá? Ó, ô... Ô, Tom, tem um zumbi atrás seu aí, ó. Ô, patê. Pra onde que é? É esse aqui? É esse aqui, esse aqui. É. Colocou mina aonde? Aí na entrada. Na entradinha, na atendidinha. Por isso que é pra um pular o muro, né? Calma aí. Vou estourar ela. Ui. Já mete bala lá. Ih, meu Deus. Já, já tem visão. Tem visão de visão aí? Subindo aqui, tá pra pegar visão. Mano, tá muito bem feita essa base. Mas eu não tenho muita bala, tá? Nossa, eu tenho mesmo pente aqui que eu esqueço de pegar a bala. Pô, a minha antiga base era igualzinha essa aí. Igualzinha. Mano, como que eu morri? Jogou? Não. É, trap. Trap no muro. Continua acerrando. Continua acerrando. Granada. Joga na, joga na granada. Tá, tá, tá. Eu vou atirar isso pra mim. Sop no alto. Mete bala ou qualquer coisa. Calma aí, calma aí. Morreu? Não. Eu morri, velho. Tá, volta, volta. Como que eu morri? É, a granada tem que ir estudar um colo ali. Quem tá, você atirando? Não, é eles. Tá. Tô sem bala, um antigo. Eu sei, você atirando? Sim, sim. Não, não, não recuei tanto não. Vem, vem, vem. Não, tô aqui atrás da casa. Como foi granada o seu loot intacto? O meu? É. Mano, agora eu só não sei como é que eu volto pra ir. Pode voltar, né? Vezinho, pode. Pode. O Ez é novo no jogo, pô. Algumas coisas aí, não. Algumas coisas é algo novo. Granada? Acho que foi fora. Vou atirar no arame. Tá, já que eles querem granada, vamos brincar então. Joga o lança lá dentro. Cuidado, cuidado com esse negócio, tá? Cuidado com esse negócio aí. Tô pulado. Pera, tinha quatro caras. Só tem mais três agora, que eu tenho os outros dois. Não, pô, eu morri. Tem um atrás, tem um atrás, então. Ah, tá. Cara, esse aqui vai tá muito ruim. Achei uma trap aqui. Achou outra trap? Achei. Tirei, tirei ela. Boa. Também tá no, tá no amarelo. Vai, vai, tu matou alguém, parece, ó. Matei, pô. Survivor 2. M79. Não, esse foi o Ennys que morreu. Não, mas não foi com o M79? Não? Não, não. Então é tudo. Foi M7. Afasta o tuto calpão, afasta o tuto calpão. Ah, não, foi granada mesmo, então. Afasta o tuto calpão. Escarentar, meu, velho. Oi? Escarentar, meu. Vamos segurar um pouco, fala, se errar, fala, se errar. Ó, o amigo aqui morreu na frente. Ô, será que dá pra cá? Quem é esse pelotinho? Quem é esse pelotinho? É o... Aqui, aqui, tá trap, aqui? Não, não, aí tá sim. Pode passar? Pode, pode passar. Tem bolsa, tá ali, Natão? Não, não tenho. Vamos primeiro limpar isso aqui, abre no tap, pra ver se tem trap. Quem tá atacando o granado? Eu. Tocou atrás, né? Ah, aqui, atrás, porque matou ele. Nossa, meu colete tá destruído. Sim, não era plete. Tinha um plete lá na base, por que você não pegou? Não, que foi, acho que foi até por... Porque eu fui... Eu sou eu, eu sou eu. Porque eu fui pra pegar, o lobo falou pra não pegar, que era seu. Não, não, não. Eu não peguei, não. Ah, eu te fiz esse falato, velho. Pra mim era outra coisa. Se você não correr, pô. Eu vou cerrar aqui, então. Tá cerrando. Tá. Se tu já... Se tu te achar aqui, não tu corre. Cadê minha arma? Bom, Henrique, eu tenho que parar toda hora pra pau-sacravação, salvar. Quem é esse aqui no muro? É eu. Tá. Não, tá tranquilo, tudo mais. Ah, quem encerra aqui, ó, quem encerra aqui. Oi, Henrique, eu encerra. Oi, Henrique. Atiraram em mim. Não, eles estão tirando pela brecha do... Eles estão tirando dentro, eles estão tirando dentro, então. Tem brecha aí, dá pra acertar, dá pra acertar. Acertei muito tiro nele, mano. Na esquerda ou na direita? Lá em cima? Bem em cima do portão. Onde ele tá acerrando? Um pouco assim, né? Na esquerda. Tá. Ô, pro... Pro outro lado lá, tem um... Tem tipo um quartinho lá. Tem uma janela, se pá, dá pra ir lá. Pegar os caras pela janela. Não, é fechado. Fechado? É. Eu vi o cara correndo lá em cima. Eu vi... Então, estou vendo um. Matei, matei um, matei um. Matei um cara lá, fu. Acho que tu desmaiou, hein, Tom. Cara, eu tenho a cara dele. Quem tá atirando lá fora? Eu tiro nele. Fui eu, fui eu. Cuidado. Vou te falar, mano. Alguém... Alguém podia marcar lá na garagem, cara. De Verezina. Morreu, matou o amigo. Tu matou quem? Não, não fui eu não. Ele tá ali, naquele pixel ali, mano. Ele tá lá ainda? Tá. No mesmo lugar que ele tava pela hora. Ele não morreu. É o outro, cara. É o mesmo. Não, ele morreu sim, morreu sim. Morreu? Então, tem outro cara naquele mesmo pixel lá. Tem mais um tiro nele. Tem mais um tiro nele. Só pra ficar. Ó, tá quase, hein. Tá quase. Falta bem pouquinho. É, três minutos, Cato. Não vou tá a cara, viu? Pô, atira aí. Abriu já? Não. Tá 80% aqui. Tá. Tá caindo mesmo, Tô. Tu matou mesmo. Pô, tá dando. Tem uma frestinha aqui que dá pra ver. Olha lá, ó. Tá vendo, Tom? Sim. Tu matou. Mano, a minha granada, ela não tá passando ali, velho. Do jeito que eu quero. Ela entrava demais. Tá montando aí? Não, 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 não. Tá. Pô, Tom. Fala. O cara, ele vai lá naquele loot lá que eu te falei, entendeu? Atrás da garagem. Ó, tá dando pra ver que aqui um pouquinho mais pra frente tem outro portão, ó. Aqui, sabe o espetáculo de Berezinha, né? Sim. Então. Mas pra voltar ele vai ter que vincar, né? Não, então tem loot lá, pro escondido. Pra eles? Isso. Nossa, ali. Então, ó, tinha que ficar um lá, tinha que ficar um ali. Alguém trocou tinha arma ali, tenta. Puts, mano. Eu acho que o cara que você matou nasceu aqui comigo no spawn. Eu matei ele na facada. Top. Boa. Eu tô muito mal, mano. Vamos ver, vai aparecer daqui a pouco ali no killfeed. Boa. Pegar só, vou no tome com ele. Eu tô muito mal, mano. Não consigo correr. O cara full loot aqui, ó. Aonde, Tom? Ah, é morto. Ah, Tom. É o Rafael aqui, não é? Vem. Desse tiro aí, foi eles? Não, filho. Ô, Tom, atrás da base deles tem um camunete. Ali é aberto. Tá. Ele só tá, só tá camunete. Quem tá carregando? Tem alguém carregando lá dentro. É eles, é eles. Aí, ó. Foi. Recua. Eu vou ter que tropar arma do parceiro aqui no canto, tinha que ir. Abre. Tem cara, tem cara marcando aí fora. Recua, recua, recua. Ah, eu vou ficar aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Daqui a pouco eu tô aí, mano. Tô indo, correndo. Ó, abriram coisa aí, ó. É barril. Recua que eu vou tacar a granata explosiva. Beleza. Mano, a minha granata não tá indo. A minha granata não tá indo lá dentro. A minha granata não tá indo lá dentro. Eu já perdi as granatas. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não. É, explosivo do M79. Eu tenho granata normal agora. Tô me pontageando. Eu vou tacar uma granata de fumaça lá. Seria bom se nós tivéssemos aquela granata de gás. Tac, é de fumaça. É, boa, boa. Foi lá dentro. Beleza. O cara tem o carinha, hein. Vê se o carinha tá me dando cofre. O carinha sumiu, ó lá. Onde que o cara tá, velho? Tá cofre aqui, fi? Tem isso meu. Calma aí, tô chegando, Tom. Minha vida já deu uma subida. Tem cara aí em cima, tem cara em cima. Em cima do que? É da torre? Tem torre ali? Ah, tem, entra aí. Tenta matar ele, tenta matar ele de cima. Ele tá atrás da camonete. Pegar a savana aqui. Se fosse a savana, eu tinha matado. O que que vai acontecer? Vamos continuar? Vamos parar? Não sei, velho. Uai. Eu tô voltando. Daqui a pouco eu tô aí. Ah, eles fecharam, cara. Eu fechei. Ah, foi tu? O que que rolou aí? Vocês derrubaram o primeiro portão? Foi. E aí? Tem outro portão? Tem, tem. Acho que tem uns três, quatro. Entendi. Eu tô passando por Gorka, mano. Daqui a pouco eu tô embelecendo. Não vem no meu corpo. Afasta, afasta que tem granato. É tu aqui, Tom? É, sim, eu. É, qual que é o meu loot? Eu te fico de cá. Não, é outro, é outro. Eu te fico de aqui, ó. Alguém peca esse plete que tá comigo aqui. Quem tá de sem plete. Eu quero. Não abre, não abre, que eu tô pegando o loot. Porque a gente faz ter ido pro quartinho também. Corta o Scorpion pra gente. Pode abrir se quiser. Calma aí, calma aí. Não abre agora não. Quem tá com o trem? Caralho, as miras tá tudo sem bateria, mano. Quem jogou a granada? Você jogou. Eu puxei, eu puxei. Ah, tá. Ô, você jogou a granada tudo errado, velho. Marca o pixel lá em cima. Ah, na hora que eu fui tacar a granada certa ali, meu parceiro, o cara me matou. Eu nem taquei, tá ligado? Não, o... Quem que tá com a granada aqui? Eu puxei o pino. Não, foi o Jonathan que jogou a granada aqui. Eu taquei atrás. Eu falei. Pegou em mim ainda. Caraca, velho. Como assim? Nossa, mano. Quem tá apanhando pra som aqui? Ah, a savana tá aqui no meu pé aqui, ó. Aham. Beleza. Ô, Tom, a gente deve tá aqui, ó. Se liga. Aqui, ó. Tá vendo? A centralidade aqui, ó. Calma. Augmentei. Ô, eu tô chegando aqui, hein. Cuidado pra não me metralhar. Ah, qual que é a parte aqui mesmo? Se eu assidado, tenta... Ó, a granadinha aí, ó. Tenta desarmar aí. A granada. Qual granada? Tem aqui na porta aqui um... Coisa. Que aí eu dou cover pra você. Pô, tenta acerrar aqui, ó. Quem tá atirando? Morri, eu acho. Cai, mano. Tem alguém fora aqui de onde eu tô. Onde que você tava? Na entrada da... Atrás da parte do... Do negócio. Eu levantei, mano. De onde que nós veio ou de onde que nós negociou? De onde que nós veio. Exatamente na rua que a gente passou. Eu não fui, não. Gente, tem que tentar acerrar, velho. Deixa eu tentar lá. Vai, cachato. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Serrinha aqui, ó. Ah, e nesse pico aí você consegue, nesse pico aí você consegue. Tenta acerrar, tenta acerrar. Eu achei eu ia subir atrás de mim, quer ver? Ele tá atirando, ele que tá atirando. Cadê o rapaz que tomou tiro? Ele tá ali pro lado esquerdo. Tô aqui, tô aqui na frente da base. Tá, tô indo aí. Tô indo aí, tô levantando a ferro. Não jogaram nada, não jogaram nada. Não jogaram nada. Ele arrumou a granada. Aí, ó. Fui eu, fui eu. Foi tu jogaram nada? Não, é, a granada não. Pode jogar nada, pode jogar nada, nada. Tá aqui, a granada lá. Não matei, não matei. Cara, não tem muita palha de feio. Ô, ô, Rafael, pega seu loot aí, ó. Tá tudo aí, ó. Tá tranquilo, já que eu dou uma olhada. Jogaram a granada aqui na minha esquerda. Eu trouxe uma AK aqui, ó. Tá com 30 balas. Tá aqui atrás. Olha, eles tão aí na esquerda aí. Olha, eles tão lá na camonete. Tô postando um aqui na minha esquerda. Duro. Mano, e quem que me derrubou ali? Ele tá na frente? Tem cara fora também, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô olhando aqui, tá? Ele tá nessa esquerda aqui, do portão aqui? Ele tá na esquerda. Eu preciso de um marcando lá no fundo pra tentar pegar porque isso aqui tá à esquerda. Granada, Tom. Ih, acho que ele se matou, Tom. Será? Olha aí no... Ele se matou lá, ó. Olha aí, se matou. Com beta, kill, M79, M7. É, acho que ele se matou. É. Caramba, caramba, Ele foi nas suas costas, pô. Quem é, Tio? Você não vai me achar, não? Vocês? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas não, tá mais escurão, velho. Lá no final, lá no final. Pegou, couve. Ele teitou lá naquela, naquela fince. Pô, você não vai me achar, não, rapaziada? Eu tava olhando, pô, mas não consegui matar ele. Ele tá atrás daquela fince lá. Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho não, mano. Eu tô vendo que isso não vai ter, eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tava quase indo, cara, tava quase acabando. Mas tem sobrando? E não tanto na cara. Carinha aí, tu lata do calpão. Caraca, eu nunca ia achar isso. Pronto, agora eu me achei, cadê o tiro eu me achei. Tem alguém serrrando? Não. Tem aqui, tem aqui, ó. Tá me vendo aqui? Calma aí. Tem um no corpo do... Ali dentro, onde... Ah, aqui, tô aqui em frente a ela já, tô em frente à base dos caras aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem um, ó, aqui. Aqui, ó. E tem o seu também, tem o seu, eu acho. Tá vendo nada? Tem um, tá vendo nada? É, eu tô vendo um carinha ali, ó. Onde? Aqui. Aí, no final? Aqui, ó. Matei. Boa. Cadê? Tinha netviz aí, tinha alguma coisa? Aqui, ó. Não, não. Mas tem arma. Cadê, cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui. Tô vendo, mano. Tô assistindo a netviz. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, pra cá. Reto. Não, não, não. Pra aí, você ainda vai jogar pro C. Mais pra cima. Corre, 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 corre. Você jogou pro C. Não tô vendo, mano. Você jogou no chão. Recua, 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 recua. Eu falei pra recuar, velho. Eu falei recua, mano. Eu saí, velho. Só que eu pensei que tinha aqui... Tinha um aí no pra frente da porta. Quem que é bote vanileiro? Ah, tá bom. Tô cerrando. Agora, agora, agora vai, Tom. Agora vai. Eu cheguei aí. Tá ficando de dia também. Não? Tá chovendo? Beleza, beleza. Já tô pertinho aqui. Pode continuar cerrando. Pode continuar cerrando que eu vou dar uma olhadinha aqui fora. Não, tranquilo. Isso aí, isso aí. Pega as armas, Tom. Ô, já tô pertinho, hein. Já tô quase aqui. Quem é esse aqui no muro? É eu. No muro? É eu, é eu, é eu. Matei. Matei quem te matou. Tem mais um peladinho. Eu acho que era você. Era eu que tava no muro. Tá, pega o lutinho aqui do garelo. Não sou eu. Então a gente não chegou. Tô peladinho aqui, olha. Matei um peladinho aqui que tava me dando soco. Matei tudo isso. Lute ele, lute ele. Ele tá aí, ele tá aí. Lute ele e tira as armas. Aqui. Aqui. Esse pra cá também. Aqui. Tô todo cagado aqui, velho. Pra mim, ele deixou todo ferrado. Pode nem eu, então. Ó, um aplete aqui pra quem quiser. Mais palete AK-74. E eu vou lá agitar o rapaz agora. Sai e fui pra isso, velho. Mas, uma hora do evento. Pode ser mais caro, tá? Eu acho que aqui dentro, eu acho que realmente já morreu do Tom. Pegou aqui? Quem? Bateria tá ali fora. Vou pegar. Fala fora, bem. Eu vou trancar aqui, eu vou ficar solto isso aqui e tudo isso lá fora. Tô indo. Vou pegar mais esse pente aqui, calma aí. Aí eu vou pegar a arma logo de uma vez. Tá aí na direita. Tô na direita aqui perto do meu corpo que eu morri. Você morreu? Não, aquela hora. Ah, tá. Aí fora é seu. Defendi. Aqui se nós ganhar vai ter loot pra caramba, hein? Aí tá, viu? Pegar a arma na mão. Tamo no loot. Fica aí fora, gente. Fica aí fora que tem mais coisa pra... Beleza, beleza. Nós aqui tá de vigia aqui, ninguém entra aí não. Mas já vai preparando o carro, coloca os barril. Outra serra aqui, já foi encerrando, já foi encerrando. Tem mais serra aqui fora também, se quiser. Isso, dá pra vocês não encerrar aqui. Quem atirou? Não foi eu. Quem atirou? Não foi eu. Ó um corpo ali em cima da torre. Aqui, tem... Então, ali mesmo que eu coisei. Tem uns prédios aqui. O Night Vist aqui, rapaziada. O Night Vist com capacete. Eu tô com um aqui. Calma aí. O Night Vist aqui comigo. Deixa eu usar a mochilinha dele. Peca aí, peca aí. Pegar esse TMR. Onde vai passar pro outro lado, lá? Como é que é? Fica aí, Enzo. Onde vai passar pro outro lado? Quem foi? Isso aí, quem que é isso? Vou trocar a posição. Ó, quem tem bala de TMR aí? DMR? Ah. DR é... Qual que é? Vou deixar a cerveja não? 7.62. 7.62? Não. Eu peguei, eu peguei, peguei. Aqui, tem uns prédios aqui. Termina, termina de te raitar, pô. Vamos terminar de te raitar. Cadê você, ô Rafael? Eu tô aqui nos galpões do lado. Tô vendo isso aí. 30 minutos, velho. Aí, ó. 30 minutos. Vamos raitar. Aqui já destruiu. Mas tá, onde vai passar pro outro lado, lá? Tô voltando aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Tem que raitar essa porta aí. A serrinha entrou pela... Ali atrás. Tem uma aqui comigo. Então, continua aí. Eu tô querendo o raitar também pra te ajudar. Quer até um pouquinho aqui? Pode. Pode entrar lá antes. Não, pô. Vamos ficar aqui fora. Não, fica aí fora. Se vim, cara. Mano, corte. Não, não. Relaxa que eu vou pular aqui e vou ir pro outro ali. Pra mim e raitar outro. Se vim, cara, nós mata aqui, ó. Vocês têm que ficar. Não, não. Calma. Preciso que vocês fiquem atentos, gente. Só isso. Beleza. Aqui dentro não tem mais ninguém. Então, é só ir fora. Ah, se não tem ninguém, então vamos ficar de assim, ó. Vamos ficar. TFT, TFT ele na salinha. TFT ele na salinha. Mas. Tem cara? Aí fora, aí fora. Matei, 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 matei. Boa, boa. Continua acerrando aí, viu? Não, parei não. Parei não. Depois nós lutei o cara ali. É, não foi cometer o erro de lutear, não. Mano, os caras estão com muito lute, velho. Eu acho que tem a pobrezinha também, mano. Talvez eu preciso trotar o pente aqui, mano. Pô, será que aquele cara tem aquele bagulho de... Pra subir a vida? Joga um aqui comigo aqui, na minha boca aqui. Tem não. Mas se o Taka é pra você, foi parar. Ah, então deixa. O Taka é no chão aí, você pega depois. Não, tem aqui comigo. Tá. Tem meia hora, então. O cara tá portando até esse minuto. Esse Rai tá, é... Eu acho que você finalizou ainda. Temos que adiantar esse stream, velho. O cara passou do seu lado. Qual cara? Esse cara aí. Passou do seu lado, você não viu. Mano, eu tava olhando pra cá, ó. Pra cá. Porque eu tava olhando suas costas. Eu vi, mas exatamente por isso. Aí você olha minhas costas e eu olho as suas. A sua. Tô aqui, já vou encerrar outro portão. Não sei pra onde é que tá, não. Nesse loot desse cara aí, Tom? Eu não vi que tem, mas eu acho que eu vi uma SVD. O carinha que tá na... Na torre. Aqui, sim, aqui. É. Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, aqui tem uma. Eu posso entrar aí pra dar pra vocês a serrinha? Sim. É, tem. Mais uma. É, eu tenho que abrir ela com o lockpick. Calma aí, tem aqui. O lockpick não deu corpo ali. Não, não, tem aqui. Tem aqui também. Tem que se trancando. Fica atenta aí, gente. Fora é meu, mano. Atropela, atropela. Quem é esse chegando ali? Chegando aonde? Não, atrás de todo. Tomina aí, cara. Tão pra um lado, hein. Deve ter mais um portão em cima. Tem, tem mais um portão. Pô, você já trancou com a lockpick aqui o portão? Já. Ah, tá bom. Eu ia trancar aqui que eu tenho lockpick. Não, não. Vale do zumbi, vale do zumbi, Tom. Na direita. Zumbi? É, zumbi na direita. Ah, mas o que que tem? Eu tô aqui contigo, pô. Ah, mas o zumbi agro... Ah, e os caras lá fora que resolviam. Fica aí, rapaz. Fica aí, rapaz. Fica aí, rapaz. Vamos rolar na direita. Vamos rolar na direita. 15 minutos. Dá tempo. Esse aí tá no final já. Esse aqui é mais uma volta, né, Tom? É, acho que é só essa aí. Já foi quase comigo. Mano, essa paradinha é ela aqui, velho. Ela já tá em cima do trem. Ela é só pular, velho. O que era muito de soneto, velho. Foi? Foi. Tá, eu tô com uma serrinha aqui. Cadê a tua serrinha, Tom? Ó, aqui tem também... Ah, eu não acredito que eu fiz isso não, velho. Pô, eu tô escutando o passo aqui, hein. Olha, olha, olha a maravilha que eu fiz. Olha a maravilha que eu fiz. Tem machadinho, não? Conseguiu aí. Ah, consegui sair, consegui sair, consegui sair. Ah, é tu, Enzo. É eu, é eu. Enquanto a capa, se eu voltei, eu sei a Rita pro campo. Tá. Aí, já desativei aqui. É dois corpos, tá? Dois corpos. Não, ali tem um só. Não, aqui onde que eu tô, pera. Ah, não, é um corpo com loot trocado. Vou entrar aí ainda. Mas tá no campo. Dá pra volta aqui. Ah, aqui tá trancado. Cuidado, Tom, cuidado. Quem entrou? Nós dois. Vai, eu vou ficar aqui na porta. Gente, é pra você ficar lá fora, gente. É melhor ficar lá fora? Lógico. Como é que a gente vai sair depois? Vamos ficar lá, ô, 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 Rafa. Vamos colocar as coisas no carro, vai lá. Ah, mano, eu vou ficar sozinho. Tem importância, você me fala e sai. Preocupa, preocupa com o loot aqui não, gente. A gente tem que se preocupar em sair, pô. Sim. Tem que ser encrupo, tá ligado? Tudo isso aqui, raio. Tudo isso, coi no povo. Senão, não dá. Vai, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Porque na hora que a gente for sair, o cara vai matar a gente. Depois, Tom, joga essa janela de fumaça. Na saída, né? É. Ó, o circuito caiu pra mim. Agora voltou. Tá lagando, ó. Fica aí, antes. Fecha a porta aí, fecha a porta aí, passa o lockpick. Ah, mano, o cara vai me deixar sozinho aqui, véi. Fica os dois lá fora, gente. Tem dois corpos aqui, tá? Tem dois corpos aí? Tem. Um tá pelado. Não, perdão, é loot, loot. É um corpo com loot, foi farmado. Olha o pixel com os caras que tinha, velho. Bom, bom? Tinha mais. Olha aqui. O bicho que morreu. Ah, morreu de burrice. Também tanto de graça que foi aqui dentro, eu também tô. Então. Tinha fio de ativação aqui em cima, velho. Como assim? É, então. Fala. Os caras, pra ter ficado aqui, ó. Onde eu tô aqui, tá vendo? Onde tem camonete. Onde eu vou agarrar nada? Era pra descer, pra agachar. Abreu? Aqui. Aqui dá pra passar a arma aqui. Pode pôr arma danificada também? Nossa senhora, mano. Muita coisa. FAL, ASSWAL, AKM. AKM. Tá montada? Não, não. Moça em preta, Blaze, Winchester. Bora, Enzo. Bora, bora. Colocou mais coisa no carro? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, que eu tô procurando aqui. E tem coisa aí dentro pra... Não, larga não. Tem M4, tem M4, é impecável. Quem tá negociando? Fez um parulho aí. Eu entrei. Foi eu que tô andando aqui em cima aqui. Deixa eu olhar ali o armário ali atrás. Ó, aqui tem... Essa mochila aqui tem duas... Tem duas armas. Deixa eu pegar aí, que eu tô com... Passa na mochila aqui, ó. Me escuta, Enzo. Oi. Fica aqui fora até eu voltar com o carro. Até eu voltar. Eu vou colocar os loot no lugar seguro e volto rapidão. Beleza. Depois a gente passa lá. Fecha os dois portão e passa a lockpink. Nossa, mano. Eu tô doente, velho. Tem RAPP aqui, ó. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom. Eu tô pensando que vai ser um bom pra gente. Tá, bora. Tá aqui fora, Enzo? Tô saindo aqui. Tô fechando todos os portão. Tá, bora. Tá, bora. Tá zelado. Eu vou subir em cima desse bagulho aqui, ó. Pra pegar uma visão boa. Não? Não, não, não. Não? Beleza. Ali você vai ficar muito escuro, tá? A gente passa ali e pega tudo. Ou se nós morrer também, né? Se tudo der errado, nós já sabemos onde tá os bagulhos. Quero passar. Aqui tem uma... S-Val. S-Val. Ka-101. Só arma boa, ó. Ó, tem uma mochila aqui no chão. Top demais, velho. Teu boa, o raid. Teu boa. Eu ia morrer. E os caras tinham muita vontade, pô. Demais. Descender é mais fácil do que atacar, velho. Lógico. Quem que saiu aqui? Tá aqui fora. Voltando aí. Coloquei o loot no... Ó, tem um... Aqui em cima. Tirar o nosso frente aqui. Você quer entrar e guardar o loot ou você quer ficar aí fora ainda? Mano, eu quero entrar, velho. Prefiro entrar. Abre o portão já, então. Mano, peraí que eu... Mano, peraí que eu... Eu vou... Tô me deslocado, velho. Tô quebrado. Peraí que travou aqui. Eita, quase... Mas, mano, tudo que eu pegar aqui, eu vou dividir em quatro. Demorou. Eu vou deslocar que eu tô cansado. Tem que tá põe no meu filho ali. Tá agente ele. Beleza, mano. Chega... Então, eu vou deslocar... Que eu tô...